Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de osteocondromatose sinovial na articulação radionar distal. Temos aqui uma tomografia computadorizada de punho, reformatação MPR no plano coronal, filtro e janela de osso. E nós temos aqui a articulação radionar distal e observe que essa porção ainda é da articulação. E nessa região nós temos esses corpos calcificados com centro radiolucente, alguns com centro radiolucente. Então são exatamente osteocondromatose sinovial aí nessa articulação. Aqui na reconstrução no plano axial, nós temos então aqui a ulna e o rádio, tem alguns cistos subcondrais na ulna. E aqui, veja na porção, nessa porção da articulação, nós temos os corpos livres aí com centro radiolucente. Os corpos livres calcificados, muitos deles com centro radiolucente, que é típico da osteocondromatose sinovial. Aqui a reconstrução MPR no plano sagital. Nós temos aqui a ulna e aqui os corpos calcificados, vários deles com centro radiolucente, que são típicos aí da osteocondromatose sinovial. Ok? Então nesse vídeo o objetivo era mostrar aí um caso típico de osteocondromatose sinovial na articulação radionar distal. Obrigado e até o próximo vídeo.